Seguindo a maioria dos jogos da Capcom recentemente, a gente tem tido um jogo da franquia principal E que meio que alterna com o remake, tudo bem que o 2 e o 3 foram lançados meio que seguidos Mas o 3 é quase uma DLC de tamanho, então dá pra entender, mas é mais ou menos isso Hoje teve o 7, teve o remake do 2, 3, aí teve o Village, aí teve o remake agora do 4 E enfim, né? Então, a gente já tá especulando que o possível próximo título a sair da Capcom Deve ser o Resident Evil 9, né? Que é o próximo jogo Até porque temos coisinhas em aberto em relação à história do Village, né? E neste vídeo aqui eu quero trazer algumas informações e possíveis vazamentos, rumores sobre o Resident Evil 9 A gente teve muitos rumores sobre o Resident Evil 8 e muitos deles inclusive estavam certos Sobre ser uma vila ali, mais ali na neve, um negócio mais cinza, né? Enfim, teve vários rumorezinhos do 8, uns viajados, mas outros que acertaram Sobre lobisomens, por exemplo, que na época deu até treta ali Enfim, a gente vai comentar sobre isso aqui porque muitas dessas coisas podem ser verdade Mas claro que muitas dessas coisas podem não ser e muitas dessas podem até mudar no processo de desenvolvimento do início ali A gente achando que ia ser uma coisa e a outra Mas vamos falar de tudo aí que a gente sabe até agora Eu juntei ali um compilado da maioria dos rumores do Resident Evil 9 e um novo que saiu agora, inclusive Então, vamos falar sobre isso aqui Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vambora pro vídeo Clique aí na descrição também pra você participar com o PlayStation 5 ou Xbox Series S, beleza? Então, meus queridos Esses rumores aqui, eles têm de duas fontes, tá? O primeiro é que a Capcom teve uma invasão um tempo atrás, né? E parece que algumas coisas deles vazaram E disso vazou algumas coisas em relação ao Resident Evil 9 E a outra fonte aqui que nós temos é o conhecido Dusk Golem Que é conhecido por ter diversos rumores e ter contatos ali dentro E o Dusk Golem é um cara que já errou algumas coisas sim Mas ele também já acertou muitas coisas Como, por exemplo, ele acertou que teria um remake do 3 Ele acertou que, por exemplo, teria um Metal Gear Três jogos de Metal Gear ali Que foi a collection que saiu do Metal Gear Ele falou que a DLC Sepertive Race seria maior e mais bem desenvolvida E ele também falou sobre os anúncios de vários Silent Hills Que muita gente riu na época e aí teve realmente, né? Mas ele errou algumas coisas Como, por exemplo, ele já falou ali que não teria remakes de Resident Evil 3 E, né? Tivemos ali o remake de Resident Evil 4 Ele também falou que teria, tipo, sereias no Village E não teve nada disso Então tem coisa que ele acerta e tem coisa que, de fato, ele erra, né? Mas, enfim, vamos fazer um resumo aqui De tudo que a gente sabe até agora Com base nisso daí, né? Não são coisas confirmadas Bem, o primeiro é que No Resident Evil 9 a gente não terá mais nada da família Winter, tá? Então, basicamente O Shadow of Rose, que foi a última DLC aí Ela foi feita, basicamente, pra poder dar um encerramento, né? Mostrou a Rose e tal Mas ela não é uma protagonista e ela nem deve aparecer no próximo game, né? Então, a Rose foi meio que pra encerrar a saga Winters ali E com a má recepção ali do Shadow of Rose Eu acho que, realmente, a Capcom pensaria duas vezes Como colocá-la como um tipo de protagonista, talvez, né? Bem, o título que é rumorado ali desse negócio é o Apocalypse, né? Só que o Apocalypse ali, ele tem um logo, né? Que assim como o Village, que o logo pega e se transforma num 8 de algoritmo romano A gente tem a mesma coisa com o Apocalypse ali se transformando num 9, tá? Esse daí deve ser o último jogo estrelado pelo Chris Redfield E vai ser um jogo ali solo, né? Faz sentido, né? Porque o Chris ali tá indo ali com a BCA pra Europa A gente teve todo aquele final do Village, por exemplo Que indica isso A gente teve trechos de gameplay com o Chris Embora eu não goste muito desse trecho Eu gosto do personagem, não gosto da gameplay do Chris desse jogo A gente tem ali a gameplay com o personagem, né? E então, sim, faz muito sentido a gente ter um personagem aí Com o Chris jogável pra gente, tá? Também fala que a gente teria a Jill presente Tendo um papel similar com a Ada no Resident Evil 4, né? Que a gente não joga diretamente com ela Mas ela faz um papel importante na história Aí ela aparece na história Isso é interessante, faz até sentido Porque a Jill ali apareceu recentemente Mostrando que ela, por exemplo Tem um processo de envelhecimento muito longo ali na animação e tal Então, né? É meio estranho eles mostrarem ali a Jill aparecendo Agora eu acho que sim A gente pode ter a volta da Jill no Resident Evil 9 Faz um certo sentido pra mim, tá? Mas, basicamente, será essa a história, né? E não terá menção nem continuidade da história do Winter aí É como se o arco dos Winters já tivesse acabado ali Fechado ali, tá? O jogo já está em desenvolvimento há dois anos E ele conta com alguns modelos descartados do Village e do 4 Remake, por exemplo Isso daí faz parte de qualquer processo de desenvolvimento Isso realmente acontece Aparentemente a Claire fará uma breve aparição, por exemplo E pode ser, né? Que não tenhamos ali o Wesker no Resident Evil 9 Embora a gente tenha ali, né? Esses negócios do retorno do Wesker e tal No Resident Evil 4 Eu acho que se eles forem trabalhar melhor no Wesker, né? Vai ser lá pro Remake do 5 E aí eu não sei como é que vai ser Se eles vão trazer um novo arco no Resident Evil 10 Aí sim, talvez, a volta do Wesker e tal Mas eu acredito que agora aqui A gente não vai ter realmente a volta do Wesker Porque ele tá começando a ser trabalhado agora Então eu acho que não faria sentido E novamente, Chris e o Wesker, não sei, né? Eu acho que não vai acontecer isso Aparentemente também teria algo relacionado Tipo, a um sacrifício de alguma pessoa querida, né? Algo como acontece em muitos filmes e etc, né? Como por exemplo, Chris talvez Pra criar um antídoto, pra fazer alguma coisa Teria que sacrificar alguém querido por ele E a galera ali especula, né? Que pode ser a Claire, né? Enfim, isso aí é algo que pode mudar muito Mas pode ser que a gente tenha Aí a Claire indo de arrasta na história Eu não acredito muito nisso aqui não Mas não sei, né? O jogo também contará com inimigos ali Meio que mitológicos, né? Por exemplo, né? Como a gente tem no Village Tem o zumbi Lobosomem agora, né? Tem os bichos lá mitológicos Que teria o estilo deles ali Então seria uma Uma bi-weapon ali totalmente diferente, né? Mas com inspiração também Em criaturas sobrenaturais ali Que existem já Não sabemos o que ainda Como é que vai ser Mas aparentemente também A gente vai ter retorno parcial De alguns zumbis Vamos ver, né? Inclusive falaram que vai ter um castelo Que lembra o castelo do Salazar, né? O castelão do 4 E também o castelo da Dimitrescu Que seria interessante, né? Bem, esses aqui são aqueles vazamentos Mais antiguinhos Talvez vocês até saibam deles Mas vamos falar do mais novos Que saiu Esse aqui Foram feitos pelo próprio Dusk Golland, né? E foi recentemente Foi alguns dias atrás Isso aqui Ele falou que primeiro O jogo Ele tem o desenvolvimento Mais longo do Resident Evil Ele já está há um bom tempo Ele vai lançar apenas em 2025 O que mostra que ele teve Um desenvolvimento longo, né? Será que a gente vai ter um remake Nesse meio tempo? Não sei Mas eu acho que não E ele vai sair em 2025 Ele está tendo um bom desenvolvimento Até agora Inclusive O que isso é bom Positivo E também vai ser O Resident Evil Com maior acessamento Então a gente vai ter Um Resident Evil Grande aí, né? A princípio Como ele falou Também vai ser o maior Jogo da série Eu acho que Depois do Resident Evil Village Eu acho que o jogo Vai adotar sim Caminhos mais abertos A gente tinha a vila Para explorar ali Não é um negócio Mundo aberto, né? Mas Ele te dava Uma liberdadezinha De exploração E que ia desbloqueando Aos poucos Também algumas coisas E você ia acessando Várias áreas na vila Que tinha coisas opcionais Para fazer, por exemplo Eu acho que Depois do sucesso Do Alan Wake Que faz isso também É um pouco aberto Eu acho que Eles vão estar Mais confiantes Em deixando um mapa Maior Mais expansivo Para a gente explorar Tá? Um pouco maior Aqui o Village E eu acho que seria bacana Eu curto o mapa do Village Ali Eu curti muito O mapa de Alan Wake Por exemplo Se for algo nessa pegada Eu acho que Não tem muito problema Não tem muito erro Acho que fica Bacana, né? E por último A gente tem o fechamento Do arco O Resident Evil 9 Vai fechar o arco Ele vai fechar o arco E abrir um outro arco Levando a série Em novas direções Isso não quer dizer Que a gente vai Ter ali O fim De protagonistas conhecidos E tal Pode ser que Sei lá No 10 Tenha um novo protagonista Mas o que fala Sobre arco Pelo que eu te diria Que é o arco Ali que a gente tem Criado no Resident Evil 7 Então ele deve fechar E no próximo do 10 Vai ser uma coisa Totalmente diferente Se for, né? Se for isso Vai ter uma coisa Totalmente diferente Um novo vírus Uma nova praga Uma coisa ali E aí a gente vai ter Um novo arco Talvez possa até Explorar o Leon Quem sabe Que agora está explorando O Chris novamente Enfim Mas basicamente Essas aqui são as informações Que nós temos Sobre o Resident Evil 9 Até agora Pois é Vamos ver se a maioria Delas vai estar certa Porque a maioria Delas aqui São até bacaninhas Vai Então vamos torcer Pra isso Mas é Espero que você gostasse Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau